Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando aqui é o Castor e hoje com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje, mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal. E seguinte rapaziada, eu vou mostrar aqui meu mapa de edição, de treino, de X1, de Turtle, tem tudo aqui nesse mapinha. É bem básico, mas eu espero que vocês gostem, certo? Então vamos lá. Na hora que vocês entrarem no mapa aí, vocês vão vir aqui e vão começar o jogo, né? Coloquei um tempo bem pequeno até, né? Sem muitas coisas. E bem, vindo pra cá, vocês podem vir aqui pegar o seu loot. Aqui tem SMGs, M4s, escopetas, eu vou pegar esse loot aqui, certo? Ó, e tudo já aparece automaticamente aqui, depois que você pega. Tem mini, aqui infinito, aqui tem outros tipos, outras versões dessas armas, né? Também tem aqui uma Jiggle. E aí você vem aqui e pega o seu loot junto com o seu amiguinho. Aqui é onde vocês nascem, certo? Aqui vem pra cá, você tem um modo de edição, que tem aqui o timer, tá? Coisa bem simples. Você pisa aqui no timer e vai editando, certo? Também ruim aqui. Mas você vai editando aí, chegando aqui, você coloca um. Aí faz 390 graus. Certo? Chegando aqui em cima, vocês vão começar a descer. Coisa muito simples. Vamos lá. Chegando aqui. Edita aqui. Estão editando. Coisa bem simples. Chegando aqui. Vocês vão cair e pisar aqui no timer. Fiz em 1 minuto. Provavelmente vocês vão fazer em menos. Não tem como ficar brincando aí. E é isso. Isso aqui é a parte do... Coisa. Isso aqui é a parte do X1 mesmo, né? Você pode vir aqui e pegar trap se quiser. Ou você pega e automaticamente já aparece outro ali se quiser. Fica aí farmando muita trap. Vocês vêm e colocam aqui uma parede. Aí o amigo fica do lado. Você vem aqui. E... Começa a buildar. Aqui o build errado, tá? Aqui o certo. Eu fiz o tamanho certinho. Pra vocês construirem em 1, 2 e buildar aqui, tá ligado? Dos dois lados, ó. Vocês podem ver que aqui... Também a pessoa tem aí essa liberdade. Que... Não vai chegar e construir ali. Tá ligado? Vai ficar preso ali na construção. Então tem como você brincar aqui. Dois espais ao mesmo tempo, né? 2X1 acontecendo ao mesmo tempo. É bem da hora aí. Vocês podem estar brincando aí junto com seus amiguinhos. E aqui... Temos o turtle, né? O turtle é muito simples. Você vem aqui e pega sua trap também. Aí você fala pro seu amigo, ó. Eu vou pisar aqui. Você pisa lá. Você pisa lá. Você pisa lá. Beleza? Cada um pisa num lado. Se for 3 pessoas. 2 pessoas. Vai até 4. E aqui... Ahn... Vocês vão começar, né? Fazer na turtle. E vocês vão brincando de turtle aí. Bem screen mesmo, tá ligado? Eu joguei hoje com os anelitos e... Espero que eu faria o nome dele certo. E ele me ajudou a construir o mapa. O canal dele tá aí na descrição. Bem top. E eu vou começar a fazer mapas aqui pro canal. Então se vocês quiserem aí... Vou começar a trazer. E é isso aí, rapaziada. Bem simples. Bem da hora. Esse brinco aí de turtle. Na hora que vocês morrerem... Se vocês morrerem, só tem 1 segundo. Então, tipo, não vai ficar aquela enrolação... Ahn... De 5 segundos. Já nascer aqui. E aí vocês já podem sair... Meu dano. Junto com seu amiguinho. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês gostarem e tiver alguma informação... Eu vou trazer outro mapa. Futuramente eu vou fazer outro mapa. Então eu peço que vocês apoiem com o like. E também se inscreve. Se você é novo aqui no canal. Pra vocês ficarem ligados. Eu não sou pro player, mas eu sempre tento entreter. E é isso aí. Vamos nessa. E valeu, galera. Fui. Me apoia na loja lá. É com a SurPersonalT. Que logo lá eu vou começar a fazer sorteios... De V-Bucks. Beleza? É isso, rapaziada. Valeu e falou.